Eu sou aquele homem, o cantor das madrugadas Em frente a sua janela, com a voz apaixonada Mas você não me entendeu e nem ligou pra minha canção Por isso aqui estou a ti e entrego meu coração Eu não quero ser exagerado com esta saudade louca Só quero ser seu namorado, um abraço apertado e beijar sua boca Só quero ser seu namorado, um abraço apertado e beijar sua boca O dia que eu não te vejo, eu fico amargurado A saudade faz morada, no meu peito apaixonado Lembrando dos seus carinhos, a saudade malvada me faz padecer Olhando em seu retrato, só tenho tristeza, só falo em você Eu não quero ser exagerado com esta saudade louca Só quero ser seu namorado, um abraço apertado e beijar sua boca Só quero ser seu namorado, um abraço apertado e beijar sua boca Eu vou conhecer seus pais, me pedi lá em casamento Se ele não me atender, não quero consentimento Um rapaz apaixonado, não liga pra nada, enfrenta o perigo Vou quebrar porta e janela, mas levo você e ir embora comigo Eu não quero ser exagerado, e seja o que Deus quiser Pretendo casar contigo e levar você pra ser minha mulher Pretendo casar contigo e levar você pra ser minha mulher Do biggest thing I? Do best thing I can do 2 Sia